Uma injeção de 10 bilhões de reais no Brasil em investimentos privados. Esta é a expectativa da Infra Week, semana que marca uma série de leilões no setor de infraestrutura. Só hoje devem ser arrematados 22 aeroportos. A ação também inclui a concessão de ferrovias e portos até sexta-feira. No total, 28 ativos serão ofertados à iniciativa privada nos próximos três dias, o que deve atrair 10 bilhões de reais em novos investimentos. Os leilões acontecem na sede da B3, em São Paulo. Nesta quarta-feira serão leiloados 22 aeroportos divididos em três blocos. O Bloco Sul é formado por nove terminais, entre eles o de Curitiba. O Bloco Norte 1 é composto por mais sete aeroportos, como o de Manaus. E outros seis formam o Bloco Central, que inclui as capitais Goiânia, Palmas e Teresina. O investimento total nos três blocos supera os seis bilhões de reais. O governo federal viabiliza importantes investimentos na infraestrutura do nosso país e promove uma melhoria muito importante na qualidade dos serviços prestados à população. Na quinta-feira será a vez do leilão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, conhecida como FIOL. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste é uma ferrovia que liga Caetité, que é um centro minerário super importante da Bahia, a Inelso. Essa ferrovia vai gerar 3,3 bi de investimentos. Na sexta-feira, fechando a Infra Week, o governo federal faz o arrendamento de cinco terminais portuários, quatro no Maranhão e um no Rio Grande do Sul. Estão previstos mais de 600 milhões de reais em melhorias. Para o ministro da Infraestrutura, os leilões vão ajudar na retomada da economia e gerar mais empregos para os brasileiros. Um dos desafios que o Brasil terá logo na sequência desse enfrentamento à pandemia é a geração de emprego e, sem dúvida nenhuma, o setor de infraestrutura será uma alavanca para essa retomada.